Paridão da vida Paridão da vida Embora hoje Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no vucu, vucu, vucu Só no vucu, vucu, vucu Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no vucu, vucu, vucu Só no vucu, vucu, vucu Chama minha maravilha, senhor! Certo, homem, parra, tem que respeitar Bora, menino! Puxa, meu tio, vés! Toda vez que eu jogo O anzão você pode Mas sempre que eu puxo você come Me manda localização Marca 10, mas sempre Desmarca, sobe Eu sei que tu me quer Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Para de dar, me quer Embora hoje Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no vucu, vucu, vucu Só no vucu, vucu, vucu Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no vucu, vucu, vucu Só no vucu, vucu, vucu Chama-me, agora vem a senhora Estúdio RM Assunção do Piauí Para o meu dinheiro Roberto Marinho Tamo junto com o meu patrão Vale, dá um bruto no conho Galera, boa deção aí Garota, foi o da cruz Puxa, minha mãe